Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez, novamente aqui no Punch Club, vamos lá continuar aqui com a nossa vida de sucesso aqui, né? De lutador, né, pessoal? As coisas estão melhorando muito e sou muito contente com os nossos resultados adquiridos. Só que hoje, antes de partir aqui e falar com o Jim Kong e conseguir aquelas paradas de promoção e tal, vamos vir aqui na casa do Roy, porque se a gente trazer a Adrien pra esta casa... Olha lá, já foi direto, velho. Oi Adrien, voltei, vamos ver. Estava tão preocupado, ainda bem que você está aqui. Eu vou vingar o Roy. Na verdade, você já vingou, né? Ele te adorava tanto, você era muito importante pra ele. Agora você pode ter certeza que eu não vou lugar nenhum. Novo efeito, você está apaixonado e não precisa de muita coisa. Você gasta menos energia no treinar e não precisa de muita comida. Ok, beleza. Uh, galera, boa. Ela vai morar lá na casa do maluco, hein? Tá, será que ela vai? Tá, eu acho que vai, né? Ok. Isso faz com que a gente... Não sei, eu acho que vai ser... Onde que é a casa do cara, velho? Aqui, né? Mansão. Ah, eu não posso ir mais na casa antiga, né? Que tristeza, gente. Beleza. Mas o que importa é que, então, a gente vai ter esse bônus, né? E isso é muito bom, gente. E é isso, galera. Como eu tenho comida à vontade agora, de graça, eu vou... Vamos exagerar aqui, né, pessoal? Com aquele peruzinho assim, infistando, né? Boa. Show. Eu estou com pouca vida porque eu fiz várias lutas seguidas aí no vídeo passado e acabei apanhando um pouquinho, né? Mas está tranquilo, galera. Eu vou vir aqui fazer essa barra porque me parece que ela me dá mais agilidade do que aquilo ali, velho. E ela dá vigor também, né? Eu acho que isso é bom. Não sei, galera. Vamos ver, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Mas eu estou, assim, muito satisfeito com o que a gente conseguiu até então. Beleza? Aqui, esse... Esse local de treino aqui é perfeito, galera. Tem de tudo que a gente precisa. Não é igual na Rússia, né, que apesar de ser bom, era meio limitado, né, pessoal? Não gostava muito de treinar lá, não. Apesar que lá rendia muita coisa. Era só comer e treinar, né? Era muito bom. Mas é isso aí. Está tranquilo. Que nóis aí. Depois eu vou pular uma cordinha para aumentar o vigor. Fazer uma esteirinha, né? Sabe como é, né? O bom é que a gente tem, tipo, vários equipamentos. Isso aqui, o que dá? Isso aqui é força, será? Não sei. Eu vou testar isso aqui. Então, a gente tem vários equipamentos específicos para treinar até a gente alcançar o nosso resultado, né? Isso aqui é força. Isso aqui provavelmente é força também, ó. Na verdade, esse dá os três, mas eu acho que dá mais o quê? Dá mais agilidade do que outras coisas, gente. Que loucura. Isso aqui deve ser de força também, né? Beleza. Não queria dormir, porque dormir, velho... Dormir não dá XP, né, galera? Já dizia o grande ditado do grande mestre, né? Então, beleza. Vamos pular uma cordinha aqui. Ei, pular corda também dá agilidade? Hum, interessante, velho. Boa, hein? Muito bom. Beleza. Vai acabar a nossa energia. Vou tentar tomar café em vez de dormir, velho. Vamos ver. Olha o nosso chefe de cozinha, gente. Planícius, cadê o gato, gente? Tem a caminha do gato, mas não tem gato, hein? Vamos ver quanto que dá. Ah, dá bastante, velho. Vou tomar tudo esse café. Caviar dá o quê? O cara fica até triste de comer caviar, velho. Entendi. Carneiro. Caraca, isso aí sim, hein? As carnes nobres aí, gente. Que loucura, hein? Vamos lá, tomei café até o talo. Hum, vamos treinar muito. E é isso aí. É isso aí, vamos treinar agilidade, pessoal. Vamos tentar chegar em 20, vigor 11. Cada vídeo que a gente vai passando, galera, a gente tem que dar um passo a mais. Senão, né? Significa que não está rendendo. Beleza. Nosso treinamento está show de bola, galera. Só digo isso, hein? Boa. Vamos vir para cá já. Para não ir perdendo vigor também, né? A força, galera, pelo que eu vi até então, está tranquilo, mantém 4. Claro que depois a gente vai ter que melhorar um pouco, né? Mas, de boa. E em relação aos pontos, galera, eu quero ver se eu abro o estilo da tartaruga. Como que eu faço para abrir ela? Ah, eu vou precisar de muitas habilidades, gente. Tá. Deixa eu ver. Seria mais fácil abrir o estilo do urso, né, velho? Soco... Nossa, vai ter que ser 1, 2, 3, 4. Caraca, velho. Mas isso é interessante, soco invertido. E esse aqui, cruzado. Um pouco de motivação. Quando ele olha para você, dá para fazer mais uma repetição. Interessante também. Vamos colocar o cruzado, então. Depois a gente desbloqueia esse. Tá, não tenho pontos ainda. Depois o estilo do urso. Não sei, deve ser interessante, né? Opa, vamos voltar para o treino, que eu estava só perdendo tempo, né? Que loucura. E é isso aí. Mais um dia se passando. Mais um dia de treino. Feroz. É nóis, que heróis. Vamos que vamos. Puxa vida, velho. Vai ser difícil chegar no 20, hein? Eu tenho que ganhar esses bônus, galera, de... É, 15% a mais, porque faz uma diferença muito boa, velho. Então isso é muito bom. Vamos lá, maluco. Treina aí. Treina aí, que é nóis. Tem uma pizza aqui. Ah, galera. Tem algumas coisas bônus que vocês falaram para eu fazer e tal. Eu vou fazer, tá? Fiquem tranquilos. A gente vai explorar esse jogo aqui ao máximo. Beleza. Vamos lá no Wig 2 aqui. Vai, treina ao máximo aí, velho. Gostei de pular corda, gente. É um exercício interessante, né? Então vamos lá. Beleza. Daqui a pouco vai dar fome. Dá para a gente comer tranquilão lá. Cara, tá difícil treinar, gente. Que isso, hein? Tá muito difícil treinar. Isso porque a gente está com o bônus que a fome e a energia caem devagar, né? Caem devagar nada. Está caindo muito rápido. Pô, velho. Ou está demorando para subir, na verdade, né? Poxa. Não rende as coisas, velho. Na moral, hein? Vamos lá, velho. Chegar em 20 de agilidade, velho. Não pode ser tão difícil assim. Olha isso, gente. Tá. Será que a gente já vai para mais uma luta? Eu acho que não vale a pena, velho. Vamos ver se tem mais café. Quero café! Boa. Peruzinho aqui, gente. É nóis. Vamos voltar para o treino. Não, não, não. Come mais, velho. Come mais, senão já vai dar fome. Prefiro ficar com a pança cheia, né, gente? E depois não reclamar. Boa. Mais dois energéticos aí. Vamos lá. Mais um dia de treinamento intenso. Vamos aproveitar esse bônus. E é nóis, pessoal. Vamos lá. Vigilidade tem que chegar em 20, velho. Tem. Nosso objetivo, um dia para chegar em 20. Será? Está subindo muito devagar, velho. Olha isso. Mas está bom, né? Maravilha. Começa a cair e já eu vou vir para cá, daí. 19, 10. Perfeito. Beleza. Cansou do exercício? Vamos para o próximo aqui, que é a barra. A barra já gera um pouquinho de vigor. Já é mais interessante, né? E vamos que vamos. Pior que já foi metade do dia, galera. Isso que é tenso, velho. A gente pode pular corda depois ou fazer isso daqui. Eu acho que eu vou fazer isso daqui. Quando ele cansar aqui. Já está cansando, né? Que loucura. Vai. Mais um pouquinho, velho. Mais um pouquinho. Isso. Será que vai dar para chegar em 20? Eu acho que até vai dar, mas vai cair no próximo dia, velho. Vamos lá, vamos lá. Treinar muito, galera. Para não deixar cair de 20, né? O legal é que a gente melhora e não deixa cair, velho. Isso é bom porque a gente consegue manter a força em 4. Mantendo em 1 parado, estagnado. Ou seja, não treinando especificamente a força. A gente tem mais tempo para treinar as outras, né? Porque caiu muito, velho. Que droga. Tá. Vai dar para treinar bastante ainda com essa fome e com essa energia. Então vamos ficar aqui de boa. Depois a gente vai pular uma corda e fazer um pouco de esteira. E é nóis, hein? Eu acho que daí depois disso já dá para a gente tentar mais uma luta, galera. Eu acho. Beleza. Show, galera. 20 de agilidade. Nossa senhora, que evolução é essa, hein? Evolução monstra. Beleza. Cansou? Vem para cá. Só até terminar aqui a energia e a fome. A fome vai acabar já, né? Eu vou lá como alguma coisa só até acabar a energia, galera. E é nóis daí. Beleza. Deixa eu ver qual o tipo de interação que dá para fazer com a Adrien agora. Energético. Um peru e um carneirinho. E um café. Por que não, né? Caraca, comi tudo que tinha direito, velho. Se apaixonar. Nossa, tem que bater papo ainda aqui, galera. Bom, eu tenho dinheiro, né? Vamos comprar presentes. Lucro, hein? Ok. Mas ainda não apareceu o coração, né? Então tem que ficar batendo papo aqui, pessoal. Será que já vai aparecer um cafezinho de novo para mim? Ah, esse mordomo é muito bom, né, galera? Que isso? Eu quero dar um cafezinho maroto para nós, hein? Caraca, velho. Caraca, velho. Vai cair isso aqui. Vamos, rapaz. Tem que ser rápido e tem que ser... Olha aí, ó. Nossa, perdeu 180 de agilidade, velho. Que isso, hein? Vai, mano. Que demora, hein? Beleza. Tenso, né? Demora demais, galera. Demora demais. Vai, vai, vai. Meu Deus, velho. Que demora. Vamos, minha filha. Não tenho tempo para... Nossa. Gente, é muito demorado, velho. Metade de um dia aqui. Será que já foi? Eu não sei, velho. Vamos ver. Ah, já tinha, velho. Droga. Já tinha dado certo e eu fiquei moscando ali, galera. Mas, tipo, vamos fazer render isso aí, né, velho? Café, um piruzinho, né, gente? Piruzinho assim, né? Beleza, energético. Vamos comer dois aqui. E bora, galera. Agora sim, hein? Caraca, velho. Eu estou com vigor 9, velho. Não pode acontecer isso, pessoal. Vamos para a corda, então, direto. Porque a corda gera vigor também. Que tenso, pessoal. Eu não sabia que eu estava com 9. Que droga, mano. É, galera. É difícil, hein? Difícil. Pior que gera pouco vigor a corda. Essa está bom, está bom. Beleza. Pior que... Eu vou focar na agilidade ainda, galera. Aqui, o vigor é muito fácil de subir para 10, né? O problema é que a agilidade se descer, né? Então, vamos lá. Com esse bônus aqui, galera, vamos esgotar tudo isso aqui. Depois a gente vai para a próxima luta para não ficar só em treinamento esse vídeo, tá? Rapaz, eu perdi mais do que eu ganhei. Então tá, né? Vamos fazer o treinamento focado em agilidade. E é isso aí. Mais um dia de treinamento, galera. Que isso, hein? É a vida de um campeão, não é tão simples, né? Beleza. Boa. Chegamos em 20 já. Pô, mas o vigor tinha que estar boladão também, né? Vem 10. Vamos que vamos. Não, é melhor nem ficar aqui e vir para cá, ó. Esse daqui eu acho que gera mais vigor, vamos ver. Não, na verdade gera mais agilidade também. Tá. Vamos chegar até a metade do dia. Vamos para a esteira, velho. Vamos lá. Tem que render esse vigor, velho. Beleza. Treinamento focado em vigor. E é isso. Ainda bem que vai super rápido, né? Show. Depois disso, então, galera, a gente já vai para a próxima luta. Não sei se eu espero mais um dia para manter aqui tranquilo, né? Tá, eu acho que já está o suficiente o vigor aqui, né? É, foi, galera. Está ótimo já, né? Antes de mais nada, já vou recuperar a fome e a energia para a gente voltar já treinando, né? E, velho, não tem café não, hein? Pedir para o mordomo, gente. Que loucura, hein? Dar uma festa. Custa 500, mas a gente recebe 150 de recompensa. Hum... Ostentação. Ah, que loucura, hein, galera? O que eu posso fazer agora, velho? Hum... Vamos dar uma festa, gente? Tá, vamos lá. Toda vez que concluir... Ai, tá nóis. Beleza. Meu dinheiro vai ser no gasto, né? Que loucura, hein? Olha o naip da festa, gente. Que doido isso. Ah, o Tenso aqui passa o dia também, né, velho? Não foi tão interessante isso que a gente fez, né, velho? Vamos ser bem realistas, né, galera? Não foi legal isso. Essa festa aí só me ferrou. Vamos voltar para o treino e vamos tentar achar uma luta ali, velho. Vamos lá, vigor. Recupera. Aê, beleza. Continua. Depois a gente treina um pouquinho de agilidade e tá ótimo, né? Beleza. E a força vai ter que ficar em 4 por enquanto, galera. Não tem jeito, não. Muito complicado, velho. Upar tudo. Beleza. Vamos para a agilidade. Subir para 20. Não deixar cair, né? Se bem que eu acho que vai cair nesse dia aqui. Mas vamos tentar pelo menos, né? Ele vai perder mais do que ele ganhou aqui. Eita, o tamanho desse. Que loucura, gente. Nossa, ele tá perdendo 180 por dia, galera. É muita coisa, é muita coisa. Mas tá bom, né? Tá bom. Estamos ficando sem energia. Energia é algo complicado. Beleza. Saindo daqui, galera, a gente já pode ir para mais uma luta ou treinar mais um pouquinho aqui até acabar a energia, daí a gente vai para a luta. Prometo, tá? 20, 10 e 4. Eu acho que dá para ganhar algumas lutas com isso. Se é que vai ter luta disponível, né? Porque meu dinheiro já está lá embaixo. Mas é isso aí. Tá, vamos lá. Chega de treinar, velho. A vida não é feita só de treino também, né, velho? Vamos falar com o Jim Kong. Mano, por que você não fala com ele por aqui? Propagandas? Tem uma recompensa legal, hein, galera? Será que é luta? Ah, na verdade... Ah, que viagem é essa, mano? Nossa, como é caro essas propagandas, velho. Ah, tô cansado, velho. Hum, eu acho que a gente vai ter que acabar dormindo, né, velho? O cara não fez mais café aqui, gente? Como assim? Tá, vamos para a propaganda de novo, velho. Nossa, mas gera muito dinheiro, velho. 750. Boa. Pelo menos isso, né? Ah, meu Deus. Continua, rapaz. Boa. Maravilha, galera. Agora a gente já pode fazer tudo o que a gente quiser ali. Só que eu quero café, gente. Não tem café aqui na senhaca. Quer dizer, eu tomei um café, mas o meu energético foi para a fita. Eu vou na merceria comprar, galera. Eu vou de ônibus. Corre o risco alto da gente ser assaltado aqui porque eu tenho muito dinheiro, né? Vou comprar de tudo, velho. Não, não cabe mais nada? Tá bom. Volta para casa de ônibus. E vamos lá tomar um energético. Vamos treinar e vamos para a luta de novo, beleza? Ok, já tomei uns três energéticos ali só para dar um gás. E é isso aí, galera. Vamos lá. Que tenso, galera. A gente trabalha fazendo propaganda e agora dá muita grana. Que massa, né? Isso é bom. 750, velho. Caraca. 750 dá para sobreviver alguns dias tranquilo, né? De fato, está mais fácil para ganhar dinheiro se manter, galera. Por outro lado, o treinamento tem que ser em dobro porque está difícil de subir isso daqui. Se é que vocês entendem, né? Na verdade, o jogo parece que facilitou, mas está na mesma, né? E o vigor está em nove, velho. Ih, que triste. Vamos lá. Vamos, vigor. Não me deixe na mão. Depois aqui eu já vou para a corda. Eu vou para essa barra. A barra deve ser melhor do que a corda, né? Só chega em dez. Beleza. Espero que vai passar o dia e eu vou perder mais coisas, quer ver? Tenho certeza. Vai cair para nove, vai cair para dezenove. Talvez o vigor não caia, né? Vamos ver, vamos ver. Boa. Bem na hora que ele cansou eu sair. Já vamos continuar na agilidade aqui, pessoal. É nóis, hein? Nossa, perdendo muito, velho. Que isso. Boa. Agilidade manteve. Quer dizer, o vigor manteve. Vamos para a luta, galera. Senão eu não vou lutar nunca, velho. Está difícil isso aqui, hein? Jim Kong. Vamos lá. Dar uma festa muito caro. Propaganda. Ostentação. O que seria ostentação? Ostentação, velho. Ostentação, ela faz você ganhar fama e gasta dinheiro. Prêmios também. Deixa eu ver prêmios. Ah. Não entendi porque agora não dá, velho. Nossa, gente. Eu comprei os... Nossa, eu não fiz isso, velho. Eu gastei, velho. Ah, tá. Saquei. Nossa, gente. Eu fiz muita enhaca, velho. Eu gastei os meus pontos. Foi isso? Hum... Então é só dando festa que a gente ganha? Nossa, velho. Isso aqui ficou um pouco confuso para mim. Eu não tenho nenhum ponto, velho. Eu gastei tudo. Tá, e agora? Agora? Agora eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer, né, gente? Para ganhar fama. Tá, de fato, vamos treinar, então. Se eu gastei todos os meus pontos, galera, eu acho que eu tenho que esperar um pouquinho para ver o que vai surgir, né? Nossa, fiz uma enhaca muito grande, velho. Que viagem, velho. Mas vamos ver, galera. Vamos ver que, né, game over não deu, né? Fiquem tranquilos. Boa. Cansou, né? Beleza. Enquanto isso, a gente foca no treino, né? Que é o que vai nos ajudar aí em breve. Eu só tenho que pensar o que a gente vai fazer agora. Eu posso dar uma festa para ganhar aqueles pontos, mas eu preciso de mais dinheiro. Será que eu vou ter que trabalhar, gente? Será que é esse o segredo? Realmente, eu não sei, mas vamos analisar a situação com calma. Tenso de trabalhar aqui, eu perco muito tempo, velho. É isso aí. Acho que agora eu vou conseguir manter os dois aqui em 20 e 10. Beleza, estou com fome. A gente já vai falar com o Jin Kong de novo para ver, analisar de novo aquilo lá. Mas antes, vamos comer um carneiro. E tomar um energético, velho. Estou meio tenso. Tá, vamos ver, galera. Gravar um filme. Ganhe dinheiro e fama. Pois é, aqui era para ganhar fama, não era para perder, velho. Tá. Recompensa, 150. Mas eu não tenho esse dinheiro. Propaganda, recompensa, 1.050. Aumentou? Porque eu tenho mais prêmios, né? Ok. Hum. Eu só entendi do filme, por que a gente não pode? Eu preciso de fama. Ah, eu preciso de fama para fazer um filme. Saquei, galera. Agora, então, a gente vai trabalhar. Se bem que eu estou sem... Hum, não devia ter feito isso, mas está tranquilo. É para bastante energético. Porque eu não quero dormir, galera. Dormir é perca de tempo. Dormir perde muito tempo, velho. Não vale a pena, não. Só que eu gastei mais dinheiro, né? Mas tá. Tomei todos os energéticos, porque agora a parada vai render, velho. Vamos de ônibus, né? É longe. Não quero ser assaltado. E vamos lá. Trabalhando na construção, hein? Que loucura. Quem diria. Beleza. Mantive aí o que importa, né, velho. Eu preciso de 500, né, galera. Então, tem que trabalhar pelo menos 3 vezes. Vai dar. Com base aqui na energia, na fome, vai dar tranquilo. O problema é o dia passando e... Psh. Meus status caindo, né? É. Eu vacilei, né, galera? Então, eu mereço isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Mais um dia. Vai, vai. Não, não cai energia. Ah, velho. É muita sacanagem isso, velho. Só faltava um pouquinho, galera. Que loucura, hein? Tá, de boa. Pior que daí a gente vai ter que dar uma... Ih, o cara nem tá repondo a comida aqui, velho. Ah, velho. Se não faz isso comigo, eu tenho que dormir. Nossa, nosso desempenho de treino hoje caiu bruscamente, galera. Fiz em AK. Beleza. Recuperou um pouquinho? Show, vai trabalhar. Porque só falta um pouquinho pra gente ganhar. Isso. Chega, chega, chega. Parar. Nunca mais trabalhar, hein, galera? Só me lembrem disso. Que eu não preciso mais disso. Agora eu acho que já vai dar tudo certo. Vou dar uma festa, né? Boa. Eu vou ganhar 150. Daí eu já posso voltar pras lutas, né? Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tomara que eu não gaste mais pra dar essa festa de sustentação, né, velho? E o maluco não coloca mais café na minha geladeira, velho? Mais um dia de treino perdido, velho. Não acredito nisso. Vamos ver o que vai se proceder aqui. Continuar. Boa. Ainda bem que dá pra continuar, né? Boa. Olha o cara na festa, velho. Que loucura é essa? Agora eu entendi, galera. A gente tem que, né... Beleza. Propaganda. Eu posso fazer propaganda agora. Saquei, mas antes de continuar com essa loucura aí, velho, dessa vida... Por que o cara não tá colocando comida na geladeira, velho? Não estou entendendo isso. A gente vai ter que fazer propaganda. O rendimento do treino vai cair, infelizmente. Não tem o que fazer. Mas é isso aí. Vamos lá. Direto pra propaganda, porque eu quero muito dinheiro. Bora. Começar. É nóis. Ô, tá bom. Mano, tô enjaulado. Como assim, velho? É na ilha lá, né? Que viagem, né? Beleza, mas é um trabalho muito tranquilo pra ganhar 1.050, né? Então tá de boa. Show. Agora eu posso até dar mais festa. Saquei. Será que voltou as comidas aqui, velho? Mano, o cara não quer mais comprar comida pra mim, velho. E eu não estou gostando disso. Vamos lá pra mercearia, já que o cara não faz comida, né? E vamos comprar tudo de bom aqui, velho. Ok. Mais energético. Vou ter que treinar, pessoal. Não tá rendendo as coisas aqui, não, hein? Então bora. Bora pro treino. Deixa eu ver. Tomei 3 energéticos. 4. Já é mais do que o suficiente, né? Pra ter um bom treino. É isso aí, vamos lá. Direto pra agilidade, velho. Agilidade começou a cair. Ali não é legal, não. Ahn... Por que que tá essa carinha triste, velho? Tá com pouco humor, né? É tudo pra me ferrar, né, gente? Que loucura. Vamos assistir uma TV. Bom, galera. Mas então é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque hoje foi o dia que tudo deu errado, né? Que loucura. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece do like do favorito. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a série. E a gente se vê na próxima, beleza, galera? Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu e fui!